Fala comigo! Fala comigo, Lisieiro! Que honra falar contigo, rapaz! Prazer todo meu. Lisieiro! Que bacana falar contigo nesse momento que a gente tá, né, em casa, todo mundo se preservando, ficando mais em casa, né, momento da gente ficar com a família, conversando com os amigos pela internet, fazendo aquela live, é ou não é? É verdade, tem que ficar em casa, né, já fiz uma live já no início também, pra dar uma ocupada no tempo. Muito bem, foi sucesso internacional? Ah, mas chegou umas pessoas, pediu pra eu cantar, de jeito que canta, só fiquei tocando cavaquinho, não dá pra cantar não. Ah, mas aí que está! Nós estamos ligando pro Lisieiro porque é o seguinte, você está em casa, e aí você pergunta o seguinte, o que que eu vou fazer nessa quarentena? Bom, tem várias coisas, você pode ler, escutar música, se exercitar, mas também, você pode aprender um instrumento, por quê? Lisieiro, conta pros caras, como é que você aprendeu o cavaquinho que tá aí já no seu colo, já tá nenendo? Conta pros caras aí! É, então, eu tava na base, né, subi 15 por aí, eu sempre gostei de pagode, aí chegou um moleque no clube com cavaquinho, a princípio eu não me interessei muito, mas depois do campeonato, né, passou, aí eu falei pra minha mãe comprar um cavaquinho e vendo na internet, aprendendo assim o básico na internet, fui pegando o jeito, aí chega uma hora que as coisas vai indo, sabe? No começo é meio difícil, né, que você não fala, pô, não consigo aprender, mas depois que peguei o jeito foi indo. Agora, o cavaquinho e o bancho, porque assim, quem toca corda é valorizado na roda do samba, porque o samba, é, a percussão é fácil, faz você ali, é palma da mão, tudo, mas quem toca corda é sempre convidado com a resenha. Ou sabe ou não sabe, né, não tem como enganar muito, não. E você machucou muito os dedos ou não, tocando? Ah, agora é tudo calejado, né, a ponta do dedo, é, faz uma, é caleja, né, e no começo fazia bolha, sai um pouco de sangue, mas agora tá de boa. Isso aí, na verdade, é o esforço do artista, o artista é assim mesmo, ele vai se esforçando, aliás, Liseira, uma coisa legal da gente linkar, é que você sempre chamou atenção, além do talento, pela dedicação em campo, no treinamento, no dia a dia, então é meio que uma mistura do foco do esporte, que você levou pra música e falou, dá aqui esse instrumento aqui que eu vou aprender, mais ou menos assim? É, refletir um pouco, né, eu sou assim, quem me conhece da época de base, eu sempre chegava cedo nos treinos, me dedicava ao máximo, e quando eu decido aprender alguma coisa, eu não desisto até pegar o jeito, enquanto aquilo foi diferente. É, rapaz, que legal falar contigo, Liseira, que é do interior, você é do interior, né? É, eu nasci em Jales, interior de São Paulo. Muito, muito bem. Ô, Liseira, vou fazer o seguinte, a galera que tá acompanhando essa live, ela quer música, ela quer o quê? A arte, a arte de Liseira. Mostra aí o neném, o neném que vai acabar aqui, o neném, cadê o neném? Olha ele aí, ó. Esse acorde, quando faz assim já no samba, é sucesso. Quando fala só no cavaco, quando fala só no cavaco, ele aqui ó. Já fez uma música romântica então aí, ferrou o coração na minha. Ai, meu Deus do céu. E, ô, Liseira, qual que é aquela nossa de trabalho? Aquela titular que não pode faltar? Fica ligado que a gente é isso aí. Olha que a gente é isso aí. Pagode futebol, patucada, tamo junto na quebrada. Olha a gente é isso aí. Agora foi, agora foi. Ah, você falou que não canta bem, você canta muito, pô. Não, não, tá doido. Aqui foi só pra dar uma conversada só. Nós só estamos esquentando, você está acompanhando esta live do samba em homenagem, né, aos artistas do samba. Eu e o Liseira estamos aqui com a cara e com a coragem, com o talento a fazer essa homenagem. Aliás, vamos homenagear os grandes artistas do cavaco aí. Meus amigos, o Salgadinho, o Alemão do Cavaco. Vamos lembrar aqui uma gente boa. Claro que a gente podia estender pros caras do samba, né? É, Pinha. É bastante. É, Reinaldo, Tiaguinho. Então tem vários caras aí. Tem o Chande de Pilares também, Cavaco. Chande de Pilares, aí também é bonito de ver. Agora, deixa eu te perguntar, quem que, se você pudesse fazer uma roda de samba daquela de talento, com os jogadores, quem que você escalaria? Vamos lá. No Cavaco, Barra Banjo, Liseiro. Agora, continua a escalação. Ó, percussão. Eu conheci, assim, Diego Souza, manda bem. Manda bem. Com o Rebolo, o Tantan. O Dani. O Dani também vai, sabe tocar. Tietê, Tietê, Tietê também tem. Tietê toca corda também. Ah, é? É, de vez em quando eu faço umas coisas pra ele, assim, que ele gosta de aprender. Deixa eu ver mais. Na base, tinha dois também parceiros que jogavam comigo, né? Que é o Cássio e o Amaril também, que os moleques tocavam percussão. Dá pra fazer um fagode da hora, já. Então, peraí, dá pra gente fazer na corda, então, o Liseiro no Cavaco, o Tietê no Banjo ou ao contrário? Pode ser, pode ser, pode ser. E aí, então, a gente vai distribuindo. Diego Souza, Daniel... Cássio. Cássio e Amaril, que era da base. Muito bem. Esse grupo é diferente, hein? Já dá pra fazer um churrato, já. Agora, cara, como é que é essa relação que você conhece, que a gente sabe do samba com o futebol? Tá presente toda hora, né? Aquela caixinha de som, todo mundo leva. O DJ do São Paulo, pra quem não sabe, é o Reinaldo, que é o nosso DJ. É o nosso DJ, DJ Reinaldo. É, moleque rei. Como é que é o DJ Reinaldo? Ele põe muito samba, como é que é? O rei coloca todo tipo de música, né? É samba, funk, sertanejo. Mas tem hora que o rapaziada pede um sambinha lá no vestiário e fica no samba. Agora, deixa eu tirar uma dúvida. Esses gringos todos que vêm pro futebol brasileiro, eles gostam do samba? Como é que eles chegam em você? Juanfran, os caras assim chegam... Deixa eu ver isso aí, né? Juanfran ouve, pô. Às vezes vai pra academia depois do treino, né? E o irmão, o Juan, ele gosta de colocar a música na academia, né? Aí esses dias ele colocou a mão do Dilcinho, não lembro qual que é. Acho que é uma nova. Ele falava, irmão, aqui ó, pra você que eu gosto de samba, né? Ele gosta, ele gosta de ouvir. Ah, garoto. Então vamos fazer o seguinte, ó. Nossa live continua e a nossa live, o pessoal quer o quê na live? Ele quer a música. A gente fala um pouco e joga a música. Um pouco e joga a música. Então agora, eu quero que você toque uma aqui. assim, quem tá do outro lado vai sentir o coração bater mais forte. Que aquela lá, sabe aquela que o cara põe? E aí ele pode... Aquela música que o cara ouve, mas não pode ficar perto do telefone, que senão o dedinho vai no WhatsApp. Sabe aquela lá? De amor, de amor? Ah, de amor. Essa aqui, essa aqui mexe, ó. É das antigas, né? De amor tem que ser das antigas. Isso. Não quer? Era só você falar Que o encanto acabou Quanto tempo vai durar Nosso sofrimento, amor. Essa aí. Ai, garoto. Essa aí, ó. Ó o coração do guerreiro, ó. Ele vai longe. Já manda mensagem, vai mandar áudio cantando, não tem como. Não, é... Tem uns caras que já pegam aqui, já ouve, ouve, ó. Já começa, já começa, bicho. Essa daí, essa pega, hein. Agora, aquela raiz. Aquela de raiz mesmo, que a gente... Marquinho, sensação, Reinaldo, vai, puxa e chão de qualquer lugar. Ah, isso. Ah, essa aqui tem uma mensagem bonita, isso aqui, ó. Deixe de lado, deixe de lado esse baixo atrão. Pegue a cabeça em frente ao mal, que adiante assim, será vital para o seu coração. É que em cada experiência, se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim Me dediquei, mas foi tudo em vão Essa aqui é o Magneto E se lamentar Em toda vida Pode encontrar Quem te ame Com toda força E assim Socorro virado Tem que lutar Essa aí, quem não tem mulher Pode pensar na mãe que chora a qualquer momento É isso mesmo Agora Conta pros caras aqui, Eliseiro Que o cara do cavaco, realmente como você falou Não pode enganar Por quê? O cara do tantã Ele pode bater mais leve Sabe aquela mãozinha, a mão de luva Que só faz chin, não vai muito Aquele cover Ele pode ir O cara do pandeiro não pode enganar tanto Porque já tá ali mais exposto Agora o cavaco, o primeiro erro E a cabecinha já vai assim Vai na roda de sangue Tocou no tom errado Já o cara vai olhar Alguma coisa errada Exatamente Agora, Eliseiro Você falou de apresentar De aprender, melhor dizendo O instrumento e tal O que muda do cavaco pro banjo? Muda alguma coisa ou não muda nada? É igual futebol, só sai pro campo Quem sabe jogar os dois vai jogando Ou só vai se adaptando? É, você falou Tem diferença, né? Tem diferença Mas é bem parecido o jeito do instrumento São quatro cordas também, né? O cavaco e o banjo Tem a mesma afinação Só que o cavaquinho é um som mais harmônico, né? Um som mais limpo O banjo, ele já é um som mais abafado É mais seco E você repica, né? No banjo É Aqui no cavaco Mas não fica tão parecido, né? Se fosse o banjo Entendeu? Vai repicando Ah, vai de certo Ó, vamos fazer assim Vai Agora nosso show Nossa live Tá chegando perto do fim A gente pode fazer É aquele solo Que tem no rock É o solo da guitarra O solo Faz de conta que tem o solo no samba Vai Improvisa Improvisa, Eliseiro Vai, boletola Vai, improvisa Aí foi Ah, garoto Meu Deus do céu Cara, olha Vou te falar Toda sexta-feira Eu vou te chamar Pra gente fazer um churrasco virtual A gente Fica na resenha Vai aqui Vamos que vamos Fechado Tô junto nessa Liseiro Obrigado, irmão Você falou muito Dessa sua relação Aí com a música E eu fiquei muito feliz De te ver também Aí com esse instrumento Que na verdade A música Nada mais é Do que continuar Uma energia positiva Mandar pra todo mundo Nunca ninguém ouve A música ali, né? Mesmo que seja mais triste Muda algum sentimento Na pessoa Então é legal Que dá um sentimento E outro, né, Liseiro? Você é casado? Namora ou não? Não, solteiro É Quem chega? Ai, ai Cada conquista, hein, meu? Pronto, eu vou tirar o cavatinho aqui Quando eu puxo de amor Então Eu pego o celular E mando o áudio aqui Eu até canto bem Nessas horas Fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala comigo Obrigado.